Em Governador Vladares, a Polícia Militar foi informada sobre uma pessoa com envolvimento no tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A importância da informação tá aí, né? A ocorrência foi concluída com duas prisões e entorpecente apreendido em uma boneca. Hã? Entendi, não? O entorpecente tava dentro de uma boneca? Pô, é eu, hein? O cabo Adjarme Ramos, ele participou da ação... Ah, ele vai contar detalhes pra nós aí sobre essa apreensão que tava na boneca, né, ô cabo? Diante de uma informação que haveria uma traficância de drogas numa residência na rua Vesteslau Brás, fazendo o patrulhamento na região, deparamos com uma mulher saindo dessa residência em atitude bastante suspeita. Fizemos a abordagem dessa senhora e foi localizado numa bolsa de uma criança com uma arma de calibre .38 municiada, em condições de uso. Nesse momento ela falou que o traficante, né, o dono da arma estaria na casa citada, na residência citada, e que ele teria pedido pra que ela retirasse a arma de casa e escondesse em outro local. Fomos até a residência e deparamos com ela aberta. Escutamos barulhos de alguém em fuga, fizemos o adentramento e localizamos em um apartamento vazio esse indivíduo debaixo da pia, o qual franqueou a entrada no apartamento dele e alegou que a droga estaria escondida dentro de uma boneca. Angariamos essa boneca e visualizamos que havia 31 pedras de crates prontas para comércio e uma pedra maior ainda ser fracionada. Foi feita a prisão flagrante dos dois e conduzido até a delegacia. É, e aí vão responder, né? Posse legal de arma de fogo, drogas, por aí vai.